E vamos lá! Uma, e quarenta e seis mil e quinhentos, e quinhentos, quarenta e sete, quarenta e sete, arredondou, quarenta e sete, voltou, quarenta e sete mil, quarenta e sete mil, vou vender presencial, uma, e quinhentos, e quarenta e oito, 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 quarenta Não mais, vou vender lá o auditório lá no final. E quarenta e nove e meio, quarenta e nove e meio. Uma e quarenta e nove mil e quinhentos. Duas, não mais. E quarenta e nove mil e quinhentos. Vendido para o senhor, só aguardar lá no final. E vamos lá na Railux do Banco Bradesco. Automática. E eu já tenho cento e trinta e quatro mil. Online. E vamos em frente. Cento e trinta e quatro, cento e trinta e cinco, cento e trinta e seis mil. Cento e trinta e seis mil online, online online, online. Cento e trinta e seis mil. Tá só no online. Cento e trinta e sete de pé. Cento e trinta e sete. Cento e trinta e oito online. Cento e trinta e oito mil online, online online. Cento e trinta e nove voltou no auditório. Cento e quarenta online. Cento e quarenta mil online, online online. Cento e quarenta mil. Tá tudo no online, online, online. Vale, 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 vale. 140 mil, tá no online 140 mil, 140 mil Vamos consultando E tá liberado e vou vender online Olha que beleza Vou vender online, online, online 140 mil, 140 mil É venda online, online, online Vou vender online a Toyota Hilux 140 mil, ela é flex E 140 mil Uma E 140 mil reais Online E duas E 140 mil E 500 E 500 online, online, online 140 mil e 500 Online, online, online 140 mil e 500 Tá só no online, online, online 140 mil e 500 Tá vendo online, online, online Vou vender online 140 mil e 500 É venda online, online, online Uma E 140 mil E 500 É venda online E 41, 141 mil online, 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 141 mil, 141 mil no auditório, desculpem, online, parou, 141 mil, uma, e 141 mil vou vender online, e duas, e 141 mil, vendi online, e vamos lá, agora é uma Maroc CD, é uma hotline, a diesel, ela é do Banco Bradesco, ela é do Banco Bradesco, Manual do Proprietário Automático, olha que beleza, e eu já tenho 75 mil na Hilux, ela é ano e modelo 1616, vamos lá, ano e modelo. E vamos lá, 76 mil, 77 mil, vamos em frente, vale muito mais, 77 mil, 78 mil no auditório, 78 mil no auditório, 78 mil no auditório, 78 mil, 78 mil, 79 e 500 online, 80 mil arredondou, 80 mil, 80 mil arredondou, 80 mil na Maroc, 80 mil, 80 mil e vale, vale, e 500, e 500 e 500, 81 mil, 81 mil arredondou, e vou vender, vou vender, 81 e meio tá aqui, 82, 82 e meio, 83, 83 tá aqui no auditório, 83 e meio senhor, 83 e meio só presencial, 84 mil, 84 mil tá só no presencial, 84 mil na Maroc, 85 online, 85 online, 85 online aonde? 500, 500, 500, 500 pro senhor presencial, 86, 86 na Maroc, 86 mil na Maroc, 86 mil, e vou vender, vou vender, vou vender por 86 e meio, 86 e meio, 86 e meio, 86 e meio, carro do Banco Bradesco, 86 e meio, 87 mil, 87 e 500, 87 e meio, 87 e meio, 87, 88, 88 mil na Maroc, 88 e meio, 88 e meio, 88 e 500, 500 presencial, tá só no auditório, 89, 89 e meio, 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 89 e 500, 500 é presencial, 89 e meio, vou vender, uma, parou, não mais, vou vender, e 89 e meio, vou vender presencial, e duas, não mais, tá aqui, e 80, 90, 90 mil, arredondou presencial, 90 mil, 90 mil, 90, 90, 90 mil, 90 mil, 90 mil, Uma, parou, e 900 online, 500 online, 500 online, 90 mil, 500 na Maroc, 90 mil e 500 online, 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 é presencial, online, tá no online agora, 90 mil e 500 é vendo online, uma, parou, não mais, vou vender, e não mais, parou, 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 e vou vender online, uma, E 90 mil e 500 Você é vendo online Duas e 90 mil E 500 Vendi online Obrigado Olha que beleza Agora é uma Toyota Hilux CD 4x4 SRV A diesel Ela é 2005 2006 Olha que beleza 2005 2006 Ela é do Banco Bradesco Rilux A diesel Uma raridade Olha que beleza Que beleza E vamos lá Já foi Pode olhar Aproveitem Olha a oportunidade Vamos lá Toyota Hilux E eu já tenho 60 mil e 500 Tabela 100 mil 100 mil a tabelinha Da Toyota Hilux E eu já tenho 60 mil e 500 Online 60 mil e 500 Online Na Hilux 60 mil e 500 Online Online E eu já tenho 60 mil e 500 Online Toyota Hilux 2005 A diesel 60 mil e 500 E vale E vale E vale Online 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 60 mil e 500 E vou vender Tá liberada Vou vender online 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 E eu já tenho 60 mil e 500 Online Vou vender online 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 Vou vender online Uma 61 mil 61 mil e 500 E 500 Online Quem pagar mais leva essa bela Hilux A diesel Raridade Carro 2005 6 E 61 e 500 61 e 1000 Leva o carro Leva o documento É do Banco Bradesco 61 e 500 Online 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 Na Hilux 61 e 500 500 500 Online É uma SRV 4x4 Cabine dupla 61 e meio 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 Vou vender online 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 E 61 mil e 500 É venda online Uma E 61 mil E 500 E 62 No auditório Online 62 e meio É seu 62 Online De novo 63 63 63 É sua 62 63 mil É sua Aqui no auditório 63 mil na Hilux E vou vender presencial Uma E 500 Online 500 Online 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 63 e meio 63 e meio Online 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 E vou vender online Uma E 63 e meio Vou vender online Do 64 64 online 64 online 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 E vou vender online Uma Parou Parou E 64 e meio Online 66 66 mil no auditório E vale Vou vender presencial Uma E 66 e meio E 66 e meio Online Online 2 Nãs E 67 mil E 8 Quase perdeu A Rai Loox 68 no auditório Voltou 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 Presencial 68 mil 68 mil É venda, é venda, é venda e vou vender presencial, 68 mil, vou vender no auditório e 500 online, 500 online, 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 500 online e vou vender online, uma e 68 e meio é venda online, duas, parou e 68 mil e 569, 69 mil, 69 mil arredondou, presencial, presencial, 69 mil, 69 mil na raiva, 69 mil é venda, é venda, é venda e vou vender presencial, uma e 69 mil é venda presencial, duas online e 69 mil, vendida para o senhor, de pé, só aguardar, 69 mil vendida, lote 188, é uma estradinha, está funcionando a estradinha, basiquinha, 12,12 online e modelo e eu já tenho 16 mil para começar, 16 mil na estrada, Fireflex, 16 mil, 16 mil, vamos lá, 16 mil na estradinha, 16,16 mil, 16 mil na estradinha, é uma Fireflex, 12,12 basiquinha, ano e nem modelo, 16 mil, daí para frente eu vou levar condicional, 16,16 é condicional, é condicional, 16 mil condicional, uma, alguém confirma, alguém confirma, coloca para mim, 15,800, vou condicionar, 16 mil, 16 mil, vou condicionar, 16 mil, vou condicionar, 16 mil, 16 mil, eu condiciono, alguém confirma, estradinha, Fireflex, 12,12 online e modelo, por 16 mil, alguém tem interesse, vamos lá, alguém confirma, não, fica muito fora, tabela dela é 34, é, 34, estou pegando menos da metade, 16, 16 é menos da metade do preço, para condicionar, 16 mil, alguém confirma, tabela 34, 280, não estou pegando nem metade do preço, 16 mil, alguém confirma, leva condicional, e é condicional ainda, já vou condicionar online, 16 mil é venda condicional, online, 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 16, 16 mil, vou condicionar, online, 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 vou levar condicional, e 16 mil, estou condicionando online, uma, e 16 mil, é venda condicional, online, 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 e duas, parou, não mais, e 16 mil, condicional, vamos aguardar, quem sabe sai ainda hoje, pessoal, ela funciona, normal, que estava aqui, não funciona, mas ela funciona, foi, 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 conseguiu funcionar ela, e o lote 204, a estradinha de vento e CD, e eu já tenho 28 mil online nela, 28 mil na estradinha, 28 mil, 28 mil, online, 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 28 mil, o lote é o 204, e vou vender, olha que maravilha, vou vender online, 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 28 mil, 28 mil, 28 mil é venda, online, 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 28 mil, lote 204, 28 mil, online, uma, e 28 mil, vou vender online, 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 28 mil, estou vendendo online, duas, online, e 28 mil, vendi online, obrigado, já vendi, E aí E aí